Está cansado de sempre estar precisando de gemas e nunca poder fazer os eventos aqui do Castle Clash? No vídeo de hoje, meu objetivo é ensinar pra vocês como ganhar mais de mil gemas por dia de uma forma muito simples. Então só vem comigo até o final desse vídeo, beleza? Apesar dos rolls não ser uma das melhores formas aí de gastar suas gemas, todo mundo ainda continua precisando ganhar gemas aqui na sua conta do Castle Clash. Isso é bem óbvio, né? Mas mesmo assim, eu falando desse jeito dos rolls, eles ainda têm uma certa salvação. O único dia que eu considero fazer sentido você gastar em rolls é na quarta-feira, porque na quarta tem um dos eventos mais tops aí relacionado a rolls, que é o evento coletor do herói. Então caso você queira tentar a sorte nos rolls pra poder pegar uma cópia aí ou um novo herói, já sabe qual é o melhor dia pra fazer isso, beleza? Apesar de eu não recomendar muito. Mas se eu não vou gastar minhas gemas em roll, onde é que eu vou gastar elas? Boa pergunta, meu jovem boneco de neve. Mano, atualmente um dos melhores eventos aí pra gastar gemas é o evento da picareta, que acontece na segunda-feira. O Pomar, que se eu não me engano, começa no domingo até a terça-feira. E também tem o evento bolo de aniversário, beleza? Que eu não lembro exatamente quando ele começa, mas é bem fácil de notar ele nos eventos. Lembrando que no evento da picareta e de aniversário, você pode usar uma estratégia que vai facilitar. Que no caso é comprar e vender decorações. O que vai fazer com que você gaste metade das gemas que você gastaria normalmente pra conseguir cumprir esses eventos. Eu fiz um vídeo sobre essa estratégia há um bom tempo, bem lá no início do canal. Mas logo mais eu vou refazer esse vídeo ensinando melhor aí pra vocês aqui no canal, beleza? Então já garante a inscrição pra não perder, mano. E antes que eu me esqueça, fica até o final desse vídeo, porque eu tenho algo muito importante pra poder falar pra quem é inscrito aqui do canal, beleza? E sabe o motivo de eu estar falando isso antes de passar a estratégia de pegar mais de mil gemas diárias? É bem simples, mano. Não adianta ganhar gemas se você gastar elas da forma errada. Então depois de falar onde você pode gastar gemas aí de forma mais estratégica, eu vou passar a estratégia pra poder ganhar mais de mil gemas diárias aqui no Castle Clash. E pra não fazer vocês ficarem esperando demais, é simples, mano. Aqui na placa da Quest. E aqui o nosso objetivo é fazer o máximo de placa da Quest em um único dia. E pra fazer isso, esperar a placa da Quest resetar não é uma opção. Então, precisamos acelerar esse processo de fazer a placa da Quest, beleza? Sabe esses cartões aqui que é bem capaz de você ter algum deles aí na sua conta e nem saber onde conseguiu? Esse cartão de refrescar Quest que eu mencionei, você pode conseguir ele aqui no baú da sorte nível 3, beleza? Você consegue esses cartões aqui. Só que tem um pequeno detalhe. Eu não lembro onde consegue esses baús de nível 3. Eu tenho eles na minha conta e nem sei onde eu consegui. Minha intuição diz que é algum prêmio da Guilda, beleza? Só que eu não sei ao certo se é realmente algo da Guilda. Então, quem puder comentar aqui, eu agradeço. Só que aquele baú não é a única forma de você conseguir os cartões. Você também pode conseguir os cartões de refrescar Quest comprando ele tanto na loja de Prestígio ou na loja de Mérito, beleza? Na troca de Mérito, você também tem a chance dele aparecer aqui e você poder comprar ele. E sobre a questão de valer a pena ou não comprar esses cartões aqui no comércio de Prestígio ou no Mérito ali, na troca de Mérito. É bem simples de falar porque vale super a pena. Você vai gastar 800 Prestígio, algo que é bem tranquilo de conseguir, pra poder ganhar aí muito mais do que 300 gemas. Se você dá sorte com um cartão desse, você pode pegar muito mais do que 300 gemas. Se vir logo de cara aquela missão que dá 300 gemas ali por refrescar um talento, mano. Então, vale muito a pena. E sempre que possível, eu venho aqui e compro. Apesar de eu não precisar mais comprar esses cartões. Porque eu tenho mais de 500 dele. Então, eu só tô colecionando cartão desde aqui. Eu tenho muito cartão. Mas sempre que possível, eu compro mais. Porque é sempre bom ter mais e mais cartões estocados aqui na minha conta. E depois de você ter conferido se tem os cartões ali, vamos fazer a placa da Quest. E descobrir qual é o limite de placa da Quest que você pode fazer por dia. E claro, vocês vão saber como é que eu faço essas missões pra conseguir o máximo de recurso possível, beleza? Então, já bora direto ter missão de masmorra aqui. Essas aqui são as missões mais tranquilas. Eu venho direto na Insana. E a última que eu tô aqui da Insana, né? Que, no caso, esse castelinho azul. Eu venho aqui e varro a quantidade que tem lá. Foi o quê? Umas 3, 4 vezes. Então, eu vou varrer essa quantidade. Porque eu vou fazer mais placa da Quest. Então, eu tenho que manter as chances que eu tenho aqui. Que, no caso, são 10 chances. Pronto. Eu já fiz as duas missões ali. Como vocês podem ver, tem a missão do Autor do Herói. Mas, é a mesma foto. Só que não é a missão de 300 gemas, beleza? Do mesmo jeito que essa daqui não é a missão de 150 gemas. Então, essa placa da Quest aqui veio bem ruim pra mim. Não é uma placa da Quest que vai me dar muita coisa. Muita gema, né? Infelizmente. Você pode dar esse azar também. De pegar missões ali que não vai te dar muita gema. E essa missão aqui, como vocês podem ver, é bem simples. Eu só preciso vir aqui e consumir uma essência em qualquer herói. Que eu já vou cumprir ela. E eu vou ganhar aqui minhas 25 gemas tranquilamente. Eu não vou coletar. Não deveria ter coletado agora. Eu resgatei. Era pra eu ter resgateado no final. Pra poder mostrar a quantidade exata ali que eu já ganhei. Mas, aqui também é bem tranquilo. Você não precisa roletar um herói. Você só precisa vir aqui e comprar qualquer slime desses aqui. Eu sempre compro o mais barato. Só pra não gastar caco. Apesar de eu ter bastante. Mas, eu não gosto de ficar gastando muito. A arena aqui também é bem tranquilo. Faz um ataquezinho só. Porque é o que tá pedindo ali. Como eu vou atualizar mais vezes. Eu vou precisar fazer essa arena mais vezes aqui. E se acabar suas chances, você vai ter que gastar cartão de arena. Algo que não é muito simples de conseguir. Eu tenho poucos cartões de arena aqui. Eu nem sei exatamente onde consegue esses cartões de chance de arena. E como vocês podem ver, eu perdi aqui. Então, eu vou sair. Eu só queria completar a missão mesmo. Então, tá bem tranquilo. Tem essa missão aqui que é bem fácil de conseguir. Que é na prova de herói. E aqui você também pode ganhar gemas, beleza? Lembrando que eu não tô contando as gemas. Que você pode pegar nesses outros lugares aqui, mano. Tem vários lugares que você vai conseguir gemas também. Eu só tô contando as mil gemas da placa da Quest. Esse é o meu objetivo, beleza? E como vocês podem ver, passei facilmente. Não ganhei gema, infelizmente. Não vou gastar minha outra chance. Porque eu vou atualizar a placa da Quest. E vai vir de novo essa missão. Provavelmente ela sempre vem. A mesma coisa aqui. Apesar de eu ter só uma chance. Eu tenho uma cacetada de cartões. Pra poder varrer ali na HBM. Então, tá bem tranquilo também. E as missões mais chatinhas de se fazer. São essas daqui. Que eu vou precisar atacar uma vila e tudo mais. Mas, recomendo que vocês sempre ativem a poção. Pra poder usar elas. Porque se seu herói morrer. Ou você usar magia na batalha. Você não vai perder nenhum dos dois, beleza? Então, fica bem mais tranquilo. Normalmente as vila eu ataco com o castigador. Meu castigador tá bem tanker até. Então, eu uso ele. Eu coloco somente ele no campo de batalha. Pra poder limpar a vila e dar 100%. Porque tem missões daquela ali. Ó, morreu. Como meu castigador morre. Às vezes eu gosto de colocar o rambardo. Pra reviver meu castigador. Aí sim o castigador conseguir finalizar. Espero que meu rambardo não morra ali, né? Que meu rambardo tá indo pra cima dos heróis. Espero que ele consiga ativar também. Como vocês podem ver. Tô removendo a energia do meu rambardo, mano. Então, ele não vai ativar. E esse é um grandissíssimo de um problema. Se o rambardo não ativa. Meu castigador não revive. Então, eu vou até cancelar. Que essa missão aqui já foi perdida praticamente, né? Nem adianta eu continuar ali. Como vocês podem ver. Gastou uma poção. E eu continuo aqui. Posso atacar normalmente. Que meus heróis ainda tão vivos. E como vocês podem ver. Nem ferrando. Vou atacar essa vila. Vou pular. Outra vila complexa demais também. Vou pular. Mano, tem umas vila que tem muita coisa. Eu prefiro pular do que atacar, mano. Eu acho que essa vila aqui vai dar pra atancar, provavelmente. Eu não sei. Eu não tô analisando direito, beleza? Quando eu vou fazer placa da quest. Eu não analiso vila. Não fico olhando exatamente qual herói tem. Eu só vou lá e ataco. Principalmente com o meu castigador. Vou atacar um feitiço aqui pra ver se ele não morre. Se ele consegue ficar vivo. Vou atacar um feitiço de fúria também. Lembrando que esses feitiços que eu tô usando aqui. Eu não vou perder. Eles vão voltar. Será que eu consigo travar as empíricas? As empíricas? Que eu acho que ela é imune a congelar. Aí, consegui dar 100%. Bem tranquilo até, né? Apesar de eu ter que usar todos os meus feitiços ali no meu castigador. Às vezes eu gosto de fazer isso aqui também. Eu não tenho muita paciência de fazer os 3 ataques aqui. Porque eu precisei 3 gemas. Então acaba demorando. Pra ser o mais rápido possível. Eu venho aqui e gasto 10 gemas. Ou assisto um anúncio. Como eu tô em vídeo, eu vou gastar as 10 gemas. Porque é bem mais rápido. E eu vou ganhar 20 gemas com essa missão aqui. Então bora coletar tudo. Como vocês podem ver, eu ganhei somente 40 gemas, infelizmente. Na verdade, foi 65 gemas no total. Mas agora é torcer pra próxima placa da Quest. Me trazer um retorno bem maior. Beleza? Então, como vocês podem ver aqui. Vou ter que esperar 7 horas? Não vou esperar 7 horas. Venho aqui trocar e uso o cartão lá. Eu tenho 574 cartões de refrescar Quest, mano. É muito cartão. Como vocês podem ver, parece que não foi muita sorte. Peguei 25 essa missão aqui. Mais 25 de novo. Eu tô dando muito azar nas missões, mano. Que isso? Eu quero provar meu ponto de conseguir as 1000 gemas aqui. E o jogo tá me trolando, né? E como vocês podem ver, tem a missão aqui de novo. De fazer os ataques. E dessa vez eu vou ter que fazer os 4 ataques. Porque eu não tô pegando muita gema aqui. Quando eu pego muita gema, normalmente eu sempre pulo essa missão. Por falta de coragem de fazer esses ataques, mano. Apesar de ser somente 4 ataques, né? Até parece que eu tô com uma preguiça enorme de fazer esses 4 ataques. Mas demora um pouco, mano. Fazer os 4 ataques. Principalmente pra encontrar as vilas aqui que sejam mais fracas. Então, acaba demorando um pouquinho. E eu prefiro pular. Mas como eu não tô ganhando tanta gema assim. Infelizmente eu vou ter que recusar. E eu acabei perdendo meu herói aqui. Então já era, mano. É bom às vezes tomar cuidado com qual vila você vai atacar. Às vezes você pode acabar morrendo aí muito fácil. Se der bobeira, né? Fazer o quê? Finalmente eu consegui completar aqui. Demorou um pouquinho pra poder completar. Essa daqui é minha terceira placa da quest. Eu não comentei sobre isso. Eu fiz uma antes de iniciar o vídeo. Bem no começo do dia. Eu fiz aquela junto com vocês. E agora eu já tô completando essa outra aqui. E ganhei somente 75 gemas, velho. Tô dizendo. O Castor Clast tá de troco comigo. Bora fazer outra placa da quest. E torcer. Torcer ali pra vir uma missão de 300 gemas. Nós precisamos buscar essa missão de 300 gemas. Que é a forma secreta ali. De conseguir mais de mil gemas. Aqui nesse evento. É a missão. Que não vem pra mim, mano. Olha isso. Não vem. Aí. Vê 150. E já vou até passar pra vocês aqui. Como é que faz. Pra ganhar 150 gemas. É só você vir aqui em coleta grátis. Só que o problema, às vezes, é que não tem anúncio pra poder rodar. Esse é um dos maiores problemas, na verdade. Então você vai ter que trocar 150 gemas aí. Por 150 gemas. Então você, no caso, não vai ganhar nada. Infelizmente. Mas sempre que possível. Clica aqui nesse botão. Ou fica clicando várias vezes. Porque se você assistiu o anúncio. Conta naquele evento lá. Como se você tivesse gastado gema. Então, em vez de você gastar 150. Você vai ganhar 150. Mas eu vou ter que gastar as minhas 150 aqui. Infelizmente. Vou fazer uma parada aqui, ó. Eu nunca fiz isso antes. Eu vou ativar o desconto. Ativei o desconto de gema ali. Eu tenho um monte deles aqui. Por isso que eu tô gastando a tua. Não recomendo que vocês gastem. Mas é só pra fazer um teste aqui junto com vocês mesmo. Olha, eu vou ganhar 30 gemas. Por causa do desconto. Recomendo fazer isso? Não muito. Porque é assim. É um desconto que não vai mudar tanta coisa, né? Mas beleza. Consegui completar. Agora tem essa daqui. De mais 25 gemas. Realmente o jogo resolveu me trollar. Hoje me trollar muito. Pra eu não ganhar mais de mil gemas. Tipo assim. Eu quero provar pra vocês o ponto aqui. E o jogo não ajuda, mano. Complicado. Mas beleza. Como vocês podem ver. Na prova de herói dessa vez aqui. Eu consegui as 72 gemas. Então às vezes você vai conseguir uma gema extra nesse meio aí. Enquanto você faz a placa da quest. Tem mais missões de ataque. Dessa vez aqui as missões são mais tranquilas. Porque eu não preciso dar 3 estrelas. Eu nem coletei isso aqui. Mas é interessante. Você vai ganhar uns martelos. É até bom você fazer esses ataques. Porque você vai completar as 15 vitórias do dia ali. E vai pegar aqueles baús. Que vai dar mais daquelas poções que eu tava usando, né? Vai fazer com que você consiga fazer mais ataques aqui. Sem se preocupar com os heróis morrerem. Que é a parte mais chata, né? O seu herói acaba morrendo e você tem que esperar o herói. Então atrasa bastante fazer as missões da placa da quest por causa disso. Posso usar a Lasulix ali como uma certa estratégia, entre aspas, né? Pra conseguir só os 50% e vazar. Consegui os 50%, saio e continuo aqui fazendo os ataques. Não consegui os 50%, eu vou estar com o castigador só pra completar. Pronto, mano. Já fiz vários ataques aqui rapidão. Acho que até completei a missão já. É, completei a missão. Bora coletar aqui todas. E como vocês podem ver, vai vir quantas gemas? 200 gemas. Já melhorou. Já conseguimos 200 gemas aqui nessa placa da quest. E finalmente eu terminei todas as placas da quest de hoje. E agora não é mais possível usar aqueles cartões pra antecipar as missões, beleza? Até parece o aviso aqui. Novas missões em breve. O que significa que eu vou ter que esperar as 7 horas ali pra liberar a placa da quest. E uma coisa que eu não sei ao certo é que se depois de 7 horas eu vou conseguir fazer mais 3 placas da quest. Porque foi a quantidade que eu consegui fazer. Eu fiz uma placa da quest antes de iniciar o vídeo. E fiz 3 aqui junto com vocês, beleza? Usando os cartões. Então é um total de 4 placas da quest que você consegue fazer por dia. Entre aspas. Porque eu não sei ao certo que se depois de atualizar as 7 horas aqui. Eu vou conseguir fazer mais 4 placas da quest. Talvez eu consiga, talvez não. Então quem souber, deixe aí nos comentários, beleza? E se vocês pararem pra contar a quantidade de gemas que eu consegui em cada placa da quest. Vocês vão perceber aí que infelizmente eu não consegui as 1000 gemas. Mas agora vocês sabem que isso é possível, beleza? Porque se eu pegar ali pelo menos uma ou duas missões de 300 gemas. Eu ia conseguir bater as 1000 gemas muito tranquilo. Porque cada missão dá 300 gemas. Então você já seria 600 gemas. Você também pode conseguir ali na prova de herói também. Mas eu não quero contar com a prova de herói. Quero contar somente a placa da quest. Então realmente é possível conseguir as 1000 gemas. Ainda eu vou trazer um vídeo conseguindo as 1000 gemas na placa da quest aqui pra vocês. Então inscreva-se aí no canal pra vocês não perderem, beleza? Lembrando que tem várias formas de você conseguir gemas aqui no Castiel Clash. E caso você queira saber as 5 melhores formas de conseguir gemas aqui no Castiel Clash. Vou deixar a card aqui pra um vídeo onde eu falei mais sobre esse assunto. É um vídeo um pouco antigo, mas ainda vale super a pena você assistir. E pra quem assistiu até aqui, eu vou considerar que você curtiu o conteúdo aqui do canal. E caso você queira me ajudar a manter esse conteúdo top aí pra vocês. Dá uma olhadinha aí nos membros aqui do canal, beleza? É só você clicar no botão seja membro e escolher aí um dos dois níveis. É um valor simbólico, mas que vai ajudar demais o canal aqui a se manter sempre produzindo vídeo, beleza? Quem se torna membro por esse vídeo aqui vai receber um salve super especial aí no próximo vídeo de Castiel Clash. Mas por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Fui!